Fala, Aritês, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando o oitavo episódio do Código de Processo Civil, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Galera, hoje nós vamos do artigo 166 até o artigo 192. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seus comentários. Vamos lá? Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade da decisão. Informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor a cerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre o qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4º. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT ser advogados estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de conciliação e de mediação. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2º. Inexistindo o acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Parágrafo 3º. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6º, O conciliador e o mediador receberão, pelo seu trabalho, remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2º. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que, deferida a gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com o relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao Centro preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que, Inciso 1, agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade, ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166, parágrafos 1º e 2º. Inciso 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1º. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao Tribunal para instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como, Inciso 1. Dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. Inciso 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. Inciso 3. Promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições desta sessão não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta sessão aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação. Título 5 do Ministério Público. Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam, inciso 1, interesse público ou social, inciso 2, interesse de incapaz, inciso 3, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Inciso 2. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal. Nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 6 da Advocacia Pública. Artigo 182. Incumbe a Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas e direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações precessuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Artigo 184. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 7 da Defensoria Pública. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no capo te aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Livro 4. Dos atos processuais. Li é título 1 da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Capítulo 1. Da forma dos atos processuais. Seção 1. Dos atos em geral. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais serão públicos, são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso 1. Em que eu exijo interesse público ou social. Inciso 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3. Em que constam dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é listo as partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhe sua aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre e manifesta situação de vulnerabilidade. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Galera, é isso aí. Esse foi o oitavo episódio da Lei nº 13.105, que trata sobre o Código de Processo Civil. E hoje nós fomos do artigo 166 até o artigo 192. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber novas notificações. E é isso aí, galera. Até a próxima. Bons estudos e tchau!